Alimento que ele é rico e muito bom, muito importante, que deveria estar sempre nessa alimentação, é a couve. Couve é a folha mesmo de couve, que a gente pica, faz raladinha ou faz picadinha fininha, né, refogada, ou faz uma salada, uma farofa. Sim, a couve entra em várias coisas, até naquele feijão tutu, né? Até no tutu ela entra. Sim, ela é muito importante. Então, além dela ser rica em ferro, além dela ter cálcio e vitaminas e minerais, que é muito importante para complementar as vitaminas e minerais que faltam no nosso organismo, ela contém vitaminas como ômega 3 e ômega 6. Então, ela também tem isso que a gente deveria suplementar, né? Porque é através dos peixes o ômega 3, só que a gente não consegue. Então, a couve, ela te dá uma quantidade pouca, mas ajuda no consumo, através do consumo da couve, certo? E você pode consumir, assim como eu já falei, refogada, ensalada, adicionada a algum legume ou algum alimento, numa farofa, que ela fica, assim, muito bom. Eu ponho no omelete também, fica uma delícia.